Olá, minha amada! Muito bom ter você aqui juntamente comigo. Eu quero dar as boas-vindas para as inúmeras inscritas que estão chegando aqui no canal. Olha, um grande beijo aí no coraçãozinho de vocês. E eu quero lhe dizer que é muito, muito bom ter você aqui juntamente comigo, tá bom? Um grande beijo. Nesse vídeo, eu quero poder te abençoar através de uma dica que eu tenho certeza que vai trazer um alívio aí no seu coraçãozinho, tá bom? Então, é exatamente isso que você leu ali no título. Será que gravidez sem sintoma existe? Existe, tá bom? E eu quero dizer para você o seguinte. Se você, a partir do momento, teve uma relação desprotegida, você não fez uso da pílula do dia seguinte, você tem grandes chances de você estar grávida e ponto final, ok? Teve uma relação desprotegida, você já tem chances de uma possível gravidez. O que eu quero dizer é o seguinte para você, tem muitas mulheres que não sentem os sintomas de gravidez. E elas só vão descobrir essa possível gravidez quando elas estão com tanto atraso menstrual que elas ficam assim encucadas. Ai, minha nossa, cadê a minha menstruação? Tem mulheres que chegam com um atraso menstrual assim tão grande que elas pensam assim, ah, acho que deve ser, né, por conta da minha menstruação é irregular mesmo. E acaba passando desapercebida essa gravidez aí. Então existe sim gravidez sem sintoma, ok? E o que a ciência diz? A ciência não diz nada, né? Por que algumas mulheres têm tanto sintoma de gravidez? E por que algumas mulheres relatam que não tiveram nenhum sintoma? O único sinal que ela conseguiu identificar que ela estava grávida foi apenas o atraso menstrual. E aquilo deixou ela um pouco intrigada, ela foi fazer lá um exame de sangue e obteve lá um positivo. Ela até ficou surpresa, né? Algumas mulheres já foram direto fazer lá um exame de ultrassonografia e se surpreenderam ouvindo os batimentos cardíacos. Então, minha amada, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Não descarte nenhum sinal de gravidez. Nenhum sinal. O primeiro sinal que você vai sentir vai ser o aumento dos seus seios e dores nos seios. Se você não está sentindo isso, pode ser que você esteja gravidinha sem nenhum sintoma, ok? Porque o maior sintoma de gravidez, primeiro o atraso menstrual, depois vem aquela manchinha ali marrom na calcinha. Não acontece essa manchinha com todas as mulheres, ok? Mas pode ser que aconteça se tiver essa manchinha, é um sinal de gravidez. E o próximo é as dores nos seios. Antes do atraso menstrual, antes de você fazer um teste de farmácia, verifique, sabe? Veja lá seus seios, se eles não estão mais pesados, se eles não estão maiores de tamanho e se eles não estão sensíveis ao ponto de que você não consegue dormir de bruxo. Ok? Verifique isso. Agora, se você não está sentindo nada disso, existe, vou repetir novamente, aquela parcela de mulheres que não sentem nenhum sinal de gravidez. Ok? Patrícia, por que isso acontece? Algumas pessoas falam que é por conta de duas coisinhas. Tá bom? Isso não tem 100% de verdade, é apenas uma especulação. Tá certo? A primeira delas é porque essa mulher, ela fez muito uso aí do anticoncepcional, tá? No seu organismo. E o organismo dessa mulher ficou craque, né? Em produção de novos hormônios. Então, quando começa a produção desse hormônio HCG, que é um novo hormônio, não tem esse hormônio HCG nas mulheres. É só quando essa mulher está grávida. Então, há uma grande porção, uma grande dosagem de produção desse hormônio. Então, por conta dessa grande porção, dessa produção desse hormônio, a mulher, ela acaba se sentindo mal, acaba tendo todos esses sintomas. Mas por que que essa mulher, ela está gravidinha, está tendo grande porção dessa produção desse hormônio e ela não está sentindo nada? Por conta que ela fez muito... Dizem que é por conta que ela fez muito uso aí do anticoncepcional e ela está super craque. A mulher recebe grande porção de hormônio, de uma forma sintética, mas recebe. E o corpo dela já começou a tirar de letra isso, por conta disso. E o número dois. Algumas pessoas dizem que é porque essa mulher, ela está grávida de um menino. Quando a mulher, dizem, né? Não é 100% de verdade. Mas quando a mulher, ela está grávida de menino, ela não tem ali tantos sintomas de gravidez. Será que é verdade? Eu quero pedir ajuda aí de vocês, meninas, aqui do canal. Deixa aqui embaixo nos comentários, você que está gravidinha, você que está sentindo bastante enjoo, você que já sabe o sexo do seu bebê. Coloque aqui embaixo pra mim nos comentários. Eu espero que eu tenha te ajudado através aí dessas dicas, dessas orientações. O que eu quero finalizar é dizendo pra você que sim, se você desconfia de uma possível gravidez e não está sentindo nada, 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 nada. Olha, desconfie se você está com atraso menstrual, que poderá ser sim uma possível gravidez. Um grande beijo no seu coração. Obrigada por assistir. Não esqueça daquele like lindo pra mim aqui nesse vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Nós nos encontramos. Até a próxima. E se você ainda não é inscrito, se inscreva.